Música Fala galera, todo mundo na paz do Senhor Galera, eu vou estar fazendo um vídeo hoje mostrando aí os filhotinhos comendo aí Os bichos estão uma bola, comendo muito Estão se alimentando bem Olha o tamanho dos garotos aí galera Hoje eles estão fazendo aí seus 40 dias Ali a comidinha que a gente dá pra eles aí Olha que show de bola Mostrando pra vocês só o desenvolvimento Olha só a traseira desse filhote Olha o tamanzão dele aí Top, top, top galera Olha aí Vou mostrar pra vocês a comidinha deles Olha o tamanho desse garoto aí Top demais Olha só aí galera Olha aí o tamanho Filhão Hoje em senhora Dá ele pra comer aqui Senão ele caba não come muito Vem aqui Aqui Os outros já vêm pra cá pra comer também Deixa eu puxar pra cá Isso Olha o barrigal desse Olha o barrigal Olha o barrigal Deixa eu comer até explodir Deixa eu pegar ele aqui Vem pra cá que você já comiu demais Rapazinho Olha aí Olha só o tamanho aí galera Galera hoje eles estão fazendo aí Os 41 dias Já estão comendo bastante Ração já Eu dou aí pra eles Comidinha Depois eu vou estar fazendo um vídeo E fazendo a comida pra vocês Tá vendo? Mas pensa nos bichos monstros Deixa eu colocar eles aqui Vai comer Vai vir Vai comer Vai comer Vai comer Vai comer Vai comer Isso garoto Ele tava dormindo galera Acordou agora Tá comendo É o menos Mas ele tá aí galera Olha o tamanho dos monstros Lembrando galera Que dessa cria Eu vou estar levando uma fêmea e um macho Né que esse chocolate aqui E essa fêmea ali E Tá top demais galera Olha só esse aqui que show A cor dele maravilhosa Né Tá aí Tão papando bem Comeram tudo Olha o barrigão desse aqui Olha essa coisa linda pai Olha que coisa linda É galera Top demais Do barrigão Galera então é isso aí Só um vídeo aí Pra vocês tá vendo O desenvolvimento dos filhotes Tão grande pra caramba Né Top demais Graças a Deus Estão todos sadios Tudo bem Desenvolveu bastante Beleza galera Então é isso aí Um forte abraço Quem gostou do vídeo Dá aquele like maroto aí Pra tá fortalecendo o canal E vamos que vamos E a gente vai tá aí Postando vídeo aí também Do Canil né Planeta Pet Que já tá aí em andamento Vou tá fazendo vídeo aí Pra vocês Mais especificado Fazer umas filmagens legais Pra vocês Beleza galera Então um forte abraço Todo mundo com Deus Fui Abraço Tanto da panela Ok Tanto da panela